Oi gente, eu sou a Adriana Solto e você está no canal Ô Dona Menina Então gente, antes de começar esse vídeo eu peço para você se inscrever no canal ativar o sininho, compartilhar o vídeo e não se esqueça de deixar o seu joinha Então gente, o vídeo de hoje vai ser um review da minha panela de pressão elétrica nova Isso mesmo, vou mostrar para vocês em primeira mão a minha panela de pressão elétrica Então, antes de começarmos, vamos pegar aqui o paninho e um borrifador com álcool e vamos borrifar aqui toda a caixa Vamos juntar, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês Então, vamos juntar tudo Vamos juntar aqui Então, como vocês podem perceber a minha panela de pressão é a Mondio, tá? É a panela de pressão da Mondio E nós vamos abrir agora Então gente, eu já tenho outra panela de pressão, né? Que vocês já viram aí Que também é dessa mesma marca Viu? É da mesma marca Só que é outro modelo Gente, a panela de pressão elétrica é uma mão na roda da dona de casa Ajuda muito Você que não tem É um produto que muita gente acha caro Mas se você for avaliar direitinho A panela de pressão convencional também Ela não é barata, né gente? E você corre um risco enorme Eu mesmo Tenho muito medo de usar a panela de pressão convencional Então, o que me salvou foi a panela elétrica Então, eu uso a minha panela de pressão elétrica para tudo E eu uso muito Tá? Muito mesmo Eu faço tudo, né? Faço feijão Tudo Até pudim Você pode fazer Eu já tenho receita de pudim Feito na panela de pressão Então Tem aqui a minha panela, né? Aí aqui Eu vou deixar embaixo Nos cards O preço certinho E o site Que eu comprei No site das americanas Tá, gente? Então Vamos tirar aqui Vamos pegar A paninha, né? Dar uma generalizadazinha nela Básica, né? Porque aí ela vai ter que Passar aqui Então Essa panela Além de bonita, né gente? Porque ela é muito bonita É da marca Múndio E ela tem Esse painel aqui, ó Que ele é todo digital Ela é a Mastercook de 5 litros Tá? Então ela é grande, né? Ainda tem Eu acho que deve ter panela de 6 litros Até maior Mas é um tamanho bom 5 litros É um tamanho bom Para uma família Pequena Então aqui, ó A tampa, né? A tampa dela é assim Esse botãozinho aqui É a trava Tá? De segurança Da panela Da panela Aí aqui A parte de dentro Assim Esse botão aqui, ó É o que vai Deixar a sua panela Travada Quando ela estiver Cozinhando Aí ela tem Essa parte aqui Que ela é toda inox, ó Essa parte aqui Ela sai Deixa eu ver se eu consigo tirar Ó Ela sai Você puxa assim, ó A parte de dentro É toda inox E essa parte aqui Sai para você lavar Aí essa parte aqui Também, ó Que é essa borracha De silicone Ela também sai Para você lavar, tá gente? Essa parte do meio Também Você pode remover Para lavar Não vou tirar Mas você pode remover também Aí aqui, tá, ó Aí você coloca Depois de lavado Você coloca no lugar Ela não tem nada Tanto faz Você colocar a borracha Para um lado Como para o outro Só que esse botão Ele tem que ficar para fora E essa parte aqui Vai encaixar aqui novamente Essa Que vai encaixar aqui, ó De volta Essa parte aqui Também ela sai Só você rodar aqui Para lavar, tá? E essa parte aqui É a parte Da válvulazinha De segurança, tá? Ó Você bate aqui, ó Ela sobe Dá para ver? Sobe e desce, tá? É a válvula de segurança Agora Você coloca de novo, ó O pino vai entrar E vai ficar aqui, ó Dá até para ver Pronta Aí aqui ela já está pronta Agora vamos à parte Externa Da panela Vem Um copo de medida Como em todas As panelas, né? Uma colher E o cabo Que é um cabo Eu acho que é um tamanho Padrão também É mais ou menos um metro Tem um cabo pequeno Não é muito longo O bom é que esses cabos Eles são removíveis, ó Porque quando você Não estiver usando Você tira o cabo E guarda Para ele não ficar Atrapalhando O cabo O plug dele É de três pinos Normal E essa parte aqui É a que você vai encaixar Aqui Nessa parte aqui Da panela Ó Que vai encaixar Assim É bem fácil Depois de encaixado É só ligar na tomada Aí a nossa panela Vem com Um cardzinho Com algumas receitas Tem duas receitas, né? Uma receita De talhar De talhar E uma receita De pudim Aí aqui Vem o manual Aqui tem toda A explicação Como a panela Funciona Tudo normal Como vem Em todas As panelas Dicas importantes Tudo normal Tá? Um manualzinho De garantia De um ano Se não Pegou A garantia Estendida Tá? Aí aqui O bowl É um bowl Do tamanho Da panela De arroz Ó Certo? É um bowl Para dez xícaras Tá? Também Caso aqui A partidinha A partidinha Dele é assim Um cinza Clarinho E a parte De dentro É frita A parte De dentro Da panela Ela é Toda nesse É como Um ferro fundido Ó E a parte E essa aqui É a parte Que aquece Isso aqui É a válvula Liga e desliga Da panela Que você controla Por aqui Então A nossa panela Ela tem Também Tem um encaixe De você colocar A colher Aqui Eu não sei como Coloca Acho que é só Assim Ó Coloca assim E Ela é toda Em aço Inox Escovado A tampa Ela tem Esse design Bem Moderno Ó É bem Bonita Deixa eu colocar Um volo Coloca assim Não acho que é Descobrita Isso Aí você gira Pra cá Tá Ó Aí aqui tem Até um Mostrando aqui Tá Aberto E fechado Tá Aqui ó Pra cá Rodar Rodar Pra cá Ela tá Aberta Ó Pra cá Ela está Fechada Aqui ó No cadeadozinho Dá pra ver Ó Pra cá Ela está Aberta E pra cá Ela está Fechada Ó Tá vendo Bem simples Aqui no painel Tem algumas Instruções Né Que você pode Seguir as Instruções Justamente E você pode Também Programar Ela Aqui tem Ajuste Tem ajustes Finos E funções Nesse Painel Do meio Aqui Esse LED Quando você Liga Fica aparecendo Um monte de zero Aí a partir Do momento Que você Eu vou até Ligar Pra vocês Verem como Funciona Né Então Pra programar Essa panela Aqui tem A função Arroz Que você Também pode Fazer Arroz Aqui tem A função Feijão Aqui tem A carne Aqui pra Fazer pudim E aqui Tem o Time Né Aqui Peixes Legumes Frangos E Refogar E tem Também Aquecer E a função Cancelar Né Aqui O Time Você vai Programar Ou pra Menos Ou pra Mais Aqui Manter A pressão Aí você Aperta Aqui Também É uma Função Que você Vai Programar Também Pra manter A pressão Por mais Tempo Porque Às Vez Você Aperta Aqui Mas Você Quer Um Tempo Maior Então Você Aperta Aqui E Você Vai Manter A Pressão Ajuste Fino Esses Ajustes Fino É Para Algum Ou Para Outros Alimentos Aqui Milho Ventilha Até Pra Fazer Bolo Macarrão Porco Frutos Do Mar Ela Vai Fazer Muita Coisa Nessa Panela Então Eu Por Exemplo Eu Quero A Função Feijão Feijão Aperto Aqui A Função Feijão E Ela Vai Aperta Aqui Já Começou A Aquecer Então Cancelar Vou Aperta Aqui Cancelar Cancelei Tá Aí Pronto Se Você Quiser Feijão Eu Quero Feijão E Eu Quero Um Time Então Ele Vai Nesse Time Eu Posso Apertar 30 Minuto Ou Posso Programar O Meu Time Para O Tempo Que Eu Quiser Aqui Tá Cancelar Aqui Também Na Função Feijão Tem 40 Minutos Ajuste E Aqui Eu Vou Aumentar O Ajuste Ó Eu Não Quero Que Ele Passa Os 40 Minutos Eu Só Quero Que Ele Passe 30 Minutos Então Ele Vai Permanecer Na Função Feijão Mas Ela Só Vai Funcionar Por 30 Minutos Então Aqui Ó Já Começou A Aquecer Tá Então Como Eu Não Quero Eu Vou Cancelar Então Essas São As Funções Básicas Conforme Eu For Usando A Panela Aí Eu Vou Mostrando Para Vocês Como Funciona Direitinho Tá Então É Isso Gente Espero Que Tchau 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 Obrigado.